O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, ganhou reconhecimento internacional ao ser a única unidade de conservação brasileira a entrar para a lista de destinos turísticos do The New York Times, um dos veículos de comunicação mais importantes do mundo. O parque é administrado pelo governo federal por meio do ICMBio e possui grande valor arqueológico e tem inclusive os primeiros fósseis de homens que habitaram as Américas.